Fores, boa tarde, acabei de chegar da igreja com a roupa, ó Gravei o vídeo pra vocês dessa maquiagem, lembra? Aí eu cheguei agora da igreja e eu tô fazendo almoço muito rápido Porque não temos tempo À noite já tenho que voltar pra igreja de novo Então tô fazendo algo muito rápido hoje, tá? Então já comenta aqui se vocês gostam desses vídeos assim De rotina rápida, de receitinha rápida, de tudo muito rápido Hoje é domingo Então é um almoço que eu acho que vai ajudar bastante mães corrida como eu, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Hoje a rotina vai ser essa de almocinho E bora mostrar o que eu tô preparando Ó, aqui já tenho um arroz fazendo Esse daqui é um frango que eu comprei Aí eu vou fazer o arroz que tá lá na panela Eu vou fazer, eu vou colocar, vou fritar essa linguiça Junto com milho e... Pega essa panela de presentes pra mim, Elê Aqui na panela eu já coloquei alho, cebola e uns temperinhos Então eu vou fritar a linguiça aqui E depois eu misturo o arroz, sabe? A linguiça e o milho E aí eu coloco aqui junto, frita e depois eu coloco a coisa aqui dentro Aí eu levo no forno e coloco esse queijinho por cima do arroz Tá? E também tô fazendo uma saladinha de batata Então esse vai ser o almocinho hoje Arroz com uma linguiça fritinha, vou misturar tudo Levo ao forno com queijo E franguinho que eu comprei Mais salada de batata Tá? É muito fácil, gente Quando eu for fazer nos passo a passo eu vou mostrando pra vocês Bom, a batata já está cozida, tá? Só que ela não tá tão molinha não Ela tá mais durinha porque vai ser pra salada, né? Então não pode estar muito, muito cozida Mas assim, coloca o garfinho aqui Ela tá macia Aí eu coloquei azeite Aí eu gosto de colocar esses temperinhos secos, ó Tá vendo? Jogar assim por cima, ó E coloco metade de um dente de alho Mas nem metade, só uma rapinha assim de dente de alho Ó, coloquei o alho Tá vendo? Essa daqui é alho Só um pouquinho assim Aí eu coloco sal e um tiquinho de nada de vinagre, tá? Aí essa daqui vai ser a nossa saladinha, ó Coloquei um pouquinho de salsinha também, tá? Bem pouquinho de salsinha Sal, vinagre Aí eu também gosto de colocar mostarda Ó, coloquei aqui um pouquinho de mostarda E é só isso então, tá? A listinha eu vou deixar aí do lado Agora eu vou temperar e vou tampar ela com plástico filme Vou dar um furinho E vou deixar na geladeira pra ficar geladinho, né? Ó, Mores, ficou assim misturadinha Aí eu amo salada de batata Sou apaixonada O arroz já tá pronto Então agora eu vou levar a linguiçinha pra fritar na panela junto com o milho Mores, olha Já tá fritando a linguiçinha Mais o milho Aí eu coloquei mais um pouquinho de temperinho Mas eu não coloquei mais sal não, tá? Aí eu vou deixar ele fritar bem Pra poder misturar o arroz Gente, ó Eu vou colocar o arroz nessa travessa maior Tá? Porque vai juntar o arroz com a carne Com a linguiça Ele vai... Como posso dizer? Vai render, né? Vai ficar mais Então eu vou colocar nessa grande aqui E nessa pequenininha aqui Eu vou colocar frango Tá? O frango assado que eu comprei Aí quando eu arrumar tudo aqui Porque a gente coloca todas as comidas nessa mesa E a gente almoça, aliás, ou janta Na mesa da sala Então quando tiver tudo arrumadinho aqui a mesa Eu mostro pra vocês Vou dar uma olhadinha como é que tá lá a linguiça Ó, a linguiça ainda tá clarinha Eu gosto dela bem fritinha Então ainda não tá bom, amiga Deixa ela bem, bem fritinha mesmo, tá? Pra mim ela assim, ó Ainda tá cru Então eu gosto dela bem fritinha Agora sim, ó Tá bem fritinho Vou pegar ali o arroz, ó Que tá pronto Vou misturar aqui Junto dessa linguiçinha Olha que lindo esse arroz Olha como fica lindo, gente Aí agora eu vou colocar aqui na travessa E jogo o queijo por cima Tá? E levo no forno aí Só até derreter o queijo A gente já almoça Porque senão o queijo endurece, né? Olha, amores, tá pronto o nosso arrozinho Agora eu só vou colocar no forno E pronto, já vamos almoçar Tá? Aqui não foi ao forno ainda Ele tá meio derretido Porque o arroz tava quente, né? Mas eu vou levar ele no forno agora Só pra derreter esse queijo de cima E a gente já almoça Pronto, amores E tá pronto o nosso almoçinho Olha, o arroz ficou assim Depois de derretido A batata já tá fria, né? Que eu coloquei na geladeira E o franguinho aqui Deu uma picadinha Porque ele deu inteiro Aí a Ellen comprou refrito Ela na mesa Aqui os negócios pra gente pegar, né? Os talheres E esse foi o nosso almoçinho de hoje, gente Rápido Porque esse arroz Ele é muito rápido E em menos de 40 minutos você faz É que eu demorei mais Porque eu tive que fazer ainda o arroz Mas se você já deixa o arroz preparado antes É bem rapidinho, tá? Dá pra fazer também Com aquele arroz dormido Que vocês não querem jogar fora Eu também não jogo fora, não Eu faço outra receitinha em cima Jogar fora a comida eu não jogo Então dá pra fazer com o arroz dormido também Fica bem gostoso E esse aqui Nosso almoçinho de hoje Bem rapidinho aqui do nosso domingo Vocês gostaram, amores? Comenta aqui o que vocês acharam Dessa minha comidinha de hoje Comenta pra mim também Se vocês gostam desse tipo de vídeo Porque com certeza Vou tá trazendo mais vezes Eu confesso pra vocês Que aquele tempo que eu tinha antes de cozinhar Eu não tenho mais Mas a comidinha de domingo Eu faço questão de fazer, né? Na semana Quem tá fazendo mais comida é a Ellen Geralmente ou eu faço à noite Eu deixo pro outro dia Ou ela faz Porque ela também sabe fazer Então eu gosto muito de fazer comidinha Aqui em casa pra minha família O problema é tempo Mas de domingo eu faço questão de fazer E comenta aí se vocês gostam Se vocês querem mais de desse jeito, tá? Deixa o like, se inscreve no canal Deixa aqui embaixo também Pra minhas receitinhas rápidas Porque eu estou precisando De receitas rápidas De almocinho rápido Jantinhas rápidas Comidinhas rápidas Porque minha vida tá uma loucura Certo minha vida? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso A gente se encontra no próximo vídeo Agora eu vou almoçar Porque eu tô cheia de fome, gente Não tomei café? Tô morrendo de fome Vou almoçar Beijo E até o próximo vídeo